Olá, tudo bom? Sou o Carlos Lopes, você está no canal Lopes Remédios Naturais. E hoje vou trazer uma dica excelente para você que tem furúnculo ou conhece alguém que tem esse tipo de infecção que é muito dolorosa. Se você já teve furúnculo, você sabe o quanto é doloroso. A chamada cabeça de prego, muito famosa aqui na região como cabeça de prego. Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você poder receber outros vídeos com assuntos importantes como esse. Bem, o que é que causa o furúnculo? Na verdade, o furúnculo é causado por uma bactéria. Essa bactéria ataca o folículo capilar e a partir do momento em que ela começa a atacar a raiz do pelo, de forma mais simples para você entender, aí como ela gera uma certa infecção na glândula sebácea, onde produz sebo, por assim dizer, daí começa aquela dor insuportável, juntamente com coceira, vermelhidão e até fica bem quente, esquenta e dói muito, coça. É insuportável. Quem já teve cabeça de prego sabe o quanto é ruim. Agora, tem remédios que podem amenizar, muitas pessoas ensinam compressa de água morna, outros ensinam alguns remédios caseiros que podem ser colocados em cima. A medicina convencional, o tratamento médico, ele receita logo antibiótico, para a pessoa poder tomar. E muitas pessoas não se dão bem com antibióticos, a tendência dos antibióticos é atacar o sistema imunológico, às vezes ataca o estômago e assim por diante. Não estou aqui dizendo para você não usar, é uma decisão sua. E, às vezes, também o médico, ele recomenda que faça uma drenagem. A drenagem é muito dolorosa também, nesses casos. Vou te dar aqui uma dica simples, prática, barata. E lhe digo, você vai passar anos e anos sem ter cabeça de prego ou furúnculo. Porque, geralmente, esses furúnculos ou cabeças de prego, eles são recorrentes. A pessoa trata ali um furúnculo, passa pouco tempo, lá aparece outro. Geralmente, aparece mais. Alguns até dizem que é o sistema imunológico. Claro, se o seu sistema imunológico estiver baixo, você vai ter mais facilidade em contrair esse problema. Porque, quando o sistema imunológico está baixo, a tendência é as bactérias, vírus, atacarem o nosso organismo. Bem, vou te mostrar aqui, bem simples, uma coisa simples, prática. Você vai encontrar na farmácia. Em farmácias, você encontra bem simples, barato. Isso aqui, pessoal. Tintura de iodo. Vou colocar bem perto para você. Não estou fazendo propaganda para nenhum laboratório. Tintura de iodo, sim. Você vai pegar a tintura de iodo com o algodão e vai passar em cima. Não importa se você começou a sentir. Você vai pegar a tintura de iodo, pegar o algodão e vai passar no local onde tiver a cabeça de prego. Por quê? A tintura de iodo, ela é indicada para desinfectar feridas, para tratar ferimentos. Ela é exatamente para isso. E ao colocar a tintura de iodo sob um ferimento, talvez ele vai ter um certo desconforto ali, uma ardênciazinha, porque pode ser que esteja bem inflamado. Mas não se preocupe. Use três vezes ao dia e você vai perceber logo a melhora. Logo, logo você vai melhorar. Você vai ficar bom das suas cabeças de prego ou dos seus furuncos e você vai passar anos e anos sem saber o que é a cabeça de prego ou furunco. Muito bem, pessoal. Se você gostou da dica, compartilhe com outras pessoas essa informação. Isso aqui que estou lhe falando aqui foi comprovado na prática há muitos e muitos anos que eu uso e já várias pessoas já usaram é top, é excelente. Essa dica aqui você não vai encontrar outra igual. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.